Pando, 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 pando I got brawds in the land She's the domain in the family Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Legacies Fala, gente, como esse é o vídeo pra desse like e importante De compartilhar com mais pessoas quando chega a 10 mil inscritos Mas tem que ser sorteio top Então vem com nós sempre essa bagaça E hoje, galera, vem agora na minha conta free do S Não sei, não sei de nada E hoje, galera, nós vamos dar uns subs Bem top nessa conta Bem topzera mesmo, mano Então vem com nós, eu vou ativar Figura, vou montaria Pra vassoura, se der, tomara que dê E eu vou Fazer alguns outros ups, mano, então vem com nós Só espero que vocês curtiram o vídeo aí E compartilhar com mais pessoas, lógico, né Pra chegar naquela meta de 10 mil inscritos Pra eu sortear a conta Do S7 Então vem com nós, metas nas redes sociais Que vai estar embaixo na descrição E passa o nosso grupo do WhatsApp Entre naquela bagaça e vem Mutuar com nós Tamo junto e partiu Tamo junto e fui Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.